A Carla veio comprar uma caixa de som para a mãe. Todos os anos ela espera o Novembro Black, o mês de promoções. Tem desconto e o desconto é muito bom. Na loja em que ela está, chamam a atenção dos clientes, antes mesmo da Black Friday, escova secadora de R$ 159,99, máquina de cortar cabelos de R$ 139,99. Por R$ 99,00 e cada dia da semana entram mais ofertas, até a grande promoção na última sexta-feira do mês. Tem muito cliente que já vem agora desde o início do mês, já procurando pelas ofertas, né? Mas um volume maior, mesmo de vendas, realmente é bem mais próximo da data, mesmo sazonal. O Wellington mostra o chamariz para os clientes. A TV de 65 polegadas, que pode sair de R$ 3.199,00 por R$ 2.899,00. Já não tem mais no estoque. A loja praticamente bateu a meta de vendas do mês antes da data oficial da Black. Um fluxo acima do normal, tanto mesmo o fluxo quanto o valor que a gente espera conseguir nesse mês de Black. Uma pesquisa da CDL mostrou que 64% dos consumidores entrevistados pretendem comprar na Black Friday. A maioria vai deixar para a véspera ou então para o próprio dia 29. Os produtos preferidos são eletroeletrônicos, eletrodomésticos e, em especial, roupas e acessórios. O consumidor pretende ter uma experiência de compra. Ele pretende ir presencialmente, tocar no produto, sentir o produto e, com isso, aproveitar o momento para um passeio. As lojas de shopping são as mais procuradas, seguidas por lojas de rua, lojas de departamento. Então, com isso, o empresário tem que aproveitar o momento também para poder oferecer uma experiência boa para que o cliente volte e faça indicação também da sua loja. Então, orientação para o consumidor. Faça pesquisa de preço, avalie o seu orçamento antes de ir às compras e você, empresário, independente do segmento, aproveite o momento para poder vender mais e vender bem e atrair esse consumidor sempre que necessário. Para as compras online, é preciso ter atenção redobrada nessa época. O consumidor, quando for comprar em lojas online, verificar se essa loja possui algum aplicativo oficial, se possui algum aplicativo oficial para verificar se o valor está condizendo com o valor do site. Por quê? Porque, muitas vezes, os fraudadores criam sites muito parecidos com o de uma loja oficial. E no momento que o consumidor coloca seus dados pessoais, seus dados bancários e ocorre a transação, ele não vai receber o produto, vai levar golpes porque forneceu seus dados bancários e vai ficar no prejuízo porque dificilmente vai conseguir o ressarcimento desses valores. É interessante que o consumidor que vai comprar tanto nas lojas físicas quanto nas virtuais, pesquise o preço antes de saber se realmente ele baixou e fique atento às políticas de trocas. A Luciana encontrou o que procurava e já comprou sem tumulto. Foi uma TV e uma máquina de lavar. Compensou mais do que nos outros meses do ano? Compensou, com certeza. Compensou. 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 Obrigado.